A cada ano, o mundo tem sido cenário de desastres naturais impressionantes testemunhados pela humanidade. Incêndios florestais devastaram diversas regiões do mundo, como nos Estados Unidos, Canadá, Chile e Brasil. Chuvas torrenciais provocaram inundações históricas no Rio Grande do Sul recentemente, enquanto países como Alemanha e China também enfrentaram enchentes devastadoras nos últimos anos. Não podemos esquecer do dilúvio de Dubai no mês passado. Sim, um dilúvio devastador caiu no deserto. Tais eventos catastróficos não apenas resultaram em danos materiais na ordem de milhões de dólares, mas também causaram perdas humanas irreparáveis. Contudo, surge a indagação. Esses eventos são inteiramente atribuíveis à natureza? Será que a natureza está dando uma resposta para a ação humana? Algo que chama nossa atenção é que indivíduos em várias partes do mundo sustentam que tais ocorrências, pelo menos em parte, estão interligadas e não são tão naturais quanto aparentam. Você já ouviu falar do projeto HAARP? O projeto HAARP, sigla para Programa de Pesquisa de Aurora Ativa de Alta Frequência, é uma iniciativa científica norte-americana que visa estudar os fenômenos físicos nas camadas superiores da atmosfera terrestre, especialmente na ionosfera. E muitos estão atribuindo as recentes catástrofes naturais a esse projeto. Será que realmente o projeto HAARP é o responsável por tudo isso? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Olá, eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo, vamos falar sobre o projeto HAARP, ou ARP, que vocês tanto me perguntam. Inclusive, este vídeo foi produzido com base nas perguntas que vocês me fizeram na aba comunidade aqui no canal. Eu recebi aproximadamente 100 perguntas por lá. Então, eu filtrei as principais sobre esse tema tão interessante. Neste vídeo, nós vamos responder as seguintes perguntas. Anota aí. O que é o projeto HAARP e quando foi criado? O Brasil utiliza o projeto HAARP? Há evidências de que foi usado antes das inundações no Rio Grande do Sul? Qual é o objetivo principal do projeto HAARP? Até que ponto esse projeto pode influenciar o clima de uma região específica? Há alguma ligação entre o HAARP e eventos climáticos extremos, como as inundações no Rio Grande do Sul? Existe alguma evidência científica de que tal projeto possa causar danos na ionosfera? Vamos analisar também se há relatos de fenômenos climáticos incomuns atribuídos ao HAARP. Qual é a opinião científica sobre esses relatos? Qual é a base para as teorias da conspiração relacionadas ao HAARP? E qual é a visão sobre quem as promove? E já comenta aí o que você acha desse assunto. Na sua opinião, o projeto HAARP é o responsável pelas recentes catástrofes naturais no Brasil e no mundo? Ou você acha que é apenas uma teoria da conspiração sem fundamento? Deixe o seu comentário, pois a sua opinião e a sua participação é sempre muito importante. E leia também o que outros estão comentando. Vamos lá então? A primeira pergunta, o que é o projeto HAARP? Será que ele pode causar desastres ambientais? O projeto HAARP, sigla para Programa de Pesquisa de Aurora Ativa de Alta Frequência, é uma iniciativa científica dos Estados Unidos que visa estudar os fenômenos físicos nas camadas superiores da atmosfera terrestre, especialmente na ionosfera. Foi criado inicialmente sob a gestão da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos, sendo posteriormente coordenada pela Universidade do Alasca. Contrário às teorias conspiratórias que o vinculam a desastres ambientais, o HAARP tem um escopo específico de pesquisa na ionosfera, uma região atmosférica localizada entre 80 e 640 quilômetros acima da superfície terrestre. Segundo especialistas, não há possibilidade de que eventos climáticos sejam desencadeados nessa camada atmosférica elevada onde o HAARP atua. As antenas do HAARP não têm qualquer influência nos fenômenos climáticos, seja em micro ou macro escala. Uma outra pergunta, o Brasil utiliza o projeto HAARP? Há evidências de que foi usado antes das inundações no Rio Grande do Sul? O Brasil não possui participação ativa no projeto HAARP e não há evidências que sustentem o uso desse projeto como causa das recentes inundações no Rio Grande do Sul. As inundações na região, que afetaram uma proporção significativa do Estado, mais de 80%, foram explicadas por diversos especialistas como uma combinação de fatores climáticos naturais, como correntes intensas de vento, corredores de umidade vindos da Amazônia e ondas de calor na região central do país. Tais eventos são complexos e resultam da interação de múltiplos fatores atmosféricos e climáticos, não estando relacionados ao projeto HAARP. As recentes inundações que assolaram o Rio Grande do Sul alcançaram uma magnitude sem precedentes, afetando severamente 388 dos 497 municípios do Estado. Diante dessa devastação, podemos enfatizar a complexidade dos fatores que desencadearam a catástrofe, destacando três elementos principais como já citados. Uma corrente de vento intensa, um corredor de umidade proveniente da Amazônia e uma onda de calor que se estabeleceu na região central do Brasil. Embora a ciência atmosférica consiga oferecer uma explicação para esse desastre ambiental e climático, observa-se uma crescente disseminação de teorias conspiratórias, algumas das quais ganham doutoriedade nas redes sociais e nos mecanismos de busca online. Entre essas teorias, destaca-se uma que sugere a participação do projeto HAARP, uma iniciativa científica dos Estados Unidos voltada para a pesquisa dos fenômenos físicos que ocorrem nas camadas superiores da atmosfera terrestre e foi por isso que esse vídeo surgiu a partir das muitas perguntas e comentários sobre esse tema aqui no canal. Segundo essa teoria conspiratória, o HAARP seria responsável pelas chuvas atípicas no estado gaúcho, sendo supostamente manipulado por grupos poderosos com o intuito de semear o medo e a desordem, buscando atender a interesses particulares. Vale ressaltar que o HAARP já foi alvo de especulações similares no passado, associando-o a eventos como terremotos e tempestades de neve. Entretanto, muitos cientistas refutam veementemente essas alegações, ressaltando que o escopo de atuação das antenas HAARP é estritamente limitado e direcionado à ionosfera, uma camada atmosférica localizada entre 80 e 640 quilômetros acima da superfície terrestre. De acordo com esses especialistas, não há embasamento científico que sustente a capacidade do HAARP de provocar alterações significativas no clima ou desencadear catástrofes ambientais. A compreensão do HAARP como um projeto científico é de grande relevância para desmistificar as teorias conspiratórias que o rodeiam. Seu foco reside na investigação da interação entre ondas de rádio e partículas na ionosfera, visando principalmente o aprimoramento de sistemas de comunicação e vigilância. Atribuir ao HAARP o controle de eventos naturais catastróficos, como terremotos e inundações, carece de fundamentação científica sólida e amplamente considerado como resultado de especulações infundadas. Portanto, enquanto as causas das inundações no Rio Grande do Sul são analisadas sobre uma perspectiva científica que leva em consideração os elementos climáticos naturais, é importante discernir entre evidências fundamentadas e especulações infundadas, especialmente em um contexto marcado por tragédias e desastres naturais. Assim sendo, qual é o objetivo principal do projeto HAARP? O principal objetivo do projeto HAARP é estudar como as transmissões de ondas e rádio interagem com elétrons e íons livres na ionosfera terrestre. Esses estudos visam aprimorar sistemas de comunicação como Wi-Fi, internet móvel para celulares e aplicativos baseados em localização. O HAARP tem um enfoque específico na ionosfera, uma camada da atmosfera que desempenha um papel fundamental na comunicação de rádio de longa distância e na propagação de sinais de GPS. Tais estudos são muito importantes para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias de comunicação e vigilância, tanto para uso civil quanto de defesa. E você que está usando o celular e o Wi-Fi da sua casa, é graças a estudos como esse que você está tendo acesso a eles. Até que ponto o projeto HAARP pode influenciar o clima de uma região específica? O projeto HAARP tem uma influência limitada sobre o clima de uma região específica. Conforme explicam os cientistas, as transmissões de ondas de rádio emitidas pelo HAARP interagem apenas com a ionosfera, uma camada atmosférica situada entre 80 e 640 km acima da superfície terrestre, como já citado neste vídeo. Essas interações têm um alcance restrito e não afetam diretamente os fenômenos climáticos que ocorrem na troposfera, onde formam as nuvens e os padrões climáticos. Portanto, o HAARP não possui capacidade de influenciar significativamente o clima de uma região específica. Existe alguma evidência de que o HAARP esteja ligado a tragédias climáticas como as inundações no Rio Grande do Sul? Vamos analisar essa pergunta a partir de agora. Não há evidências científicas que vinculem o projeto HAARP a tragédias climáticas como as inundações ocorridas recentemente na região sul do Brasil. As causas desses eventos foram explicadas por especialistas como uma combinação de fatores climáticos naturais, incluindo correntes intensas de vento, corredores de umidade vindos da Amazônia e ondas de calor na região central do país. Tais fenômenos são complexos e resultam da interação de múltiplos fatores atmosféricos e climáticos não estando relacionados às atividades do HAARP. Uma outra pergunta que apareceu lá na comunidade foi estão jogando fumaça por aviões no céu? Em seguida, essa fumaça dilata e vira nuvens. Essas nuvens têm eletromagnetismo que são acionados pelo HAARP? A resposta? Não há evidências científicas que sustentem a afirmação de que as nuvens formadas a partir da fumaça de aviões tenham algum tipo de eletromagnetismo ativado pelo projeto HAARP. As nuvens são formações atmosféricas naturais resultantes da condensação de vapor d'água na atmosfera. Embora existam teorias da conspiração que tentem vincular as atividades de aeronaves com o projeto HAARP, tais alegações carecem de embasamento científico sólido. O que está acontecendo é uma guerra climática? Não há evidências também que sustentem a ideia de que o que está ocorrendo seja uma guerra climática causada pelo projeto HAARP ou qualquer outra entidade. Tais eventos são complexos e resultam de interações atmosféricas e climáticas naturais não sendo atribuíveis a ações deliberadas de manipulação climática. Outra pergunta que surgiu é verdade que o projeto HAARP pode causar buracos na ionosfera? Não há evidências científicas que sugiram que o projeto HAARP seja capaz de causar buracos na ionosfera. O HAARP é um projeto científico que estuda os fenômenos físicos na ionosfera terrestre, mas suas atividades têm um escopo limitado e controlado. Segundo os cientistas, as transmissões de ondas de rádio emitidas pelo HAARP interagem apenas com elétrons e íons livres na ionosfera, não tendo o poder de causar danos significativos à camada atmosférica. Portanto, a ideia de que o HAARP poderia causar buracos na ionosfera também carece de uma fundamentação, de uma explicação, de estudos científicos. A ionosfera é uma região atmosférica de grande importância para a comunicação de rádio de longa distância e a propagação de sinais de GPS e qualquer alteração significativa nessa camada teria repercussões importantes para as telecomunicações globais. No entanto, os cientistas enfatizam que o HAARP não tem a capacidade, mais uma vez eu estou falando isso, não tem a capacidade de causar danos significativos ou permanentes à ionosfera. As informações oficiais do projeto explicam que o HAARP é essencialmente um grande transmissor de rádio. As ondas de rádio emitidas pelo HAARP interagem com cargas e correntes elétricas na ionosfera, mas não tem impacto significativo na troposfera, onde se formam as nuvens e os fenômenos climáticos. Portanto, mais uma vez, vou falar de nuvem, não há base científica para a alegação de que o HAARP poderia controlar o clima, influenciar placas tectônicas ou causar desastres naturais. Resumindo, as teorias da conspiração que atribuem ao HAARP capacidade de causar desastres ambientais carecem de fundamentação científica. O projeto HAARP tem um escopo específico de pesquisa na ionosfera e não possui a capacidade de influenciar diretamente os fenômenos climáticos ou geofísicos que afetam a superfície terrestre. As recentes inundações no Rio Grande do Sul foram explicadas por especialistas como resultado de uma combinação complexa de fatores climáticos naturais e não há evidências que sugiram qualquer envolvimento do HAARP nessas ocorrências. Neste vídeo, nós analisamos juntos explicações sobre o famoso projeto HAARP e quais efeitos ele tem no clima do planeta. Espero ter tirado as suas dúvidas. Agora chegou a sua vez de participar deste vídeo com o seu comentário. Você concorda com a linha de raciocínio e com as explicações apresentadas neste vídeo? Ou você acha que não tem nada a ver? Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois a sua opinião é sempre muito importante e eu gosto muito de ler os seus comentários. E se você é novo aqui no canal, é a primeira vez que você está assistindo vídeos aqui, eu te convido mais uma vez a se inscrever, pois aqui nós trazemos bastante conteúdo educativo relacionado a temas como esse. Clima, geologia, geografia, previsões do tempo. São conteúdos bem interessantes que vale a pena você acompanhar. E aí é importante que você se inscreva para quando eu soltar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai mandar uma notificação aí no seu celular e você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Então vale a pena a sua inscrição. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas até acesso ao nosso conteúdo educativo. muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?